Como é que a pessoa me matou? Maldita pessoa que me mataste. Vai da frente que eu quero matar o cara. Matei, dá um pouquinho com o teu corpo. Maldita pessoa que me matou. Maldita pessoa que me matou. Que perna. Eu tenho vida, sabia? Não, achei que o Herói era morto. O Herói era o Herói. Eu tenho que ir pra rua. Tem que ir pra onde? Pra rua. Para de triplar Me matou Não, mais um foi tudo Não Uma vez eu pensei assim Olha a minha pensadora É uma história engraçada Mentira, não é Eu não vou começar Eu fiz um double kill com o Lune Com o Mark Tem umas vezes que eu mato a pessoa Como é que o Mark já está ganhando? Deu mole O Bruce Amigo Legado